Racionalização. Processo matemático utilizado para eliminar as raízes de um denominador. Tenho aqui a 6 sobre 4 raiz quadrada de 2. Vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo seu conjugado. No caso aqui, por 4 raiz quadrada de 2. 6 vezes 4 raiz quadrada de 2 vai dar 24 raiz quadrada de 2. 4 vezes 4, 16, que está multiplicando a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2, que no caso dá a raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Ficamos aqui com 24 raiz quadrada de 2, sobre 16 vezes 2, que dá 32. Simplificando em cima e embaixo aqui, por 8, temos aqui 3 raiz quadrada de 2 sobre 4. Essa é a forma racionalizada de 6 sobre 4 raiz quadrada de 2. Curtiu? Compartilha com seus amigos e se inscreve no canal.